Gisele Vasconcelos, pediatra indicou o uso do ômega 3 e prebióticos. Existe relação disso com o autismo? Gise esteve a PLV. Indicam também o uso de melatonina? Então, a questão do ômega 3. Existem estudos que já têm alguma consistência, ou seja, são estudos duplo cego, que tu pega um grupo de crianças e tu dá ômega 3, tu pega um outro grupo e dá placebo. Quem vai avaliar essas crianças não sabe quem tomou placebo e quem tomou de fato ômega 3, e ao que parece o ômega 3 contribui para a questão do neurodesenvolvimento. Então, existem estudos que corroboram isso. Existe uma lógica científica para a gente usar o ômega 3, porque o que acontece? O amadurecimento da célula nervosa se dá pela construção daquela capa de mielina, que é uma gordura que tem nos neurônios, que faz com que a eletricidade, a informação passe de uma forma melhor. Então, existe uma lógica científica, os estudos, já tem estudos com alguma robustez que mostram que vale a pena tomar. Não existem ainda grandes meta-análises, não é assim uma verdade científica mais consistente, mas porém o ômega 3 não traz riscos para essa criança. Então, existem evidências suficientes devido ao risco baixo que justifiquem a gente suplementar ômega 3 para as crianças com autismo e para todas as crianças, na verdade, que estão em neurodesenvolvimento. Então, vale a pena usar, eu recomendo usar, não precisa ter nenhuma marca específica, não é uma marca importada, não é escolher uma marca de boa qualidade. Existem os produtos da essência, o que eu acho muito bom, existem outros produtos que são importados, que são mais caros, que também são bons. Então, vale a pena usar ômega 3 para as crianças, certo? Existe uma correlação com autismo no sentido que qualquer criança que tu dê ômega 3 e que tu estimule muito, aquilo vai dar uma suplementação que vai ajudar aquela estimulação a, de fato, construir conexões no cérebro que sustentem esses comportamentos que a gente quer aprender e a gente quer desenvolver. Então, sim, tá? É, aqui, por exemplo, a gente dá todos os dias ômega 3 para a família inteira, inclusive para o Tel, independente dele ter alergia à proteína do leite e independente de ele não ter autismo, porque ajuda no neurodesenvolvimento. Então, já tem estudos comprovando isso? Pode dar. Tá, sobre a melatonina, o que que acontece? A gente sabe que o autismo está relacionado a uma série de genes, é uma condição que tem a ver com uma herança de vários genes e o somatório desses genes que vão, assim, ser responsáveis, digamos assim, por essa pessoa estar no espectro, certo? Dos genes relacionados com autismo, alguns deles estão relacionados com uma menor produção de melatonina. Então, os estudos mostram que as crianças que estão no espectro, uma parte delas, produz menos melatonina do que a população em geral, naquela mesma faixa etária. Então, isso é uma das coisas que está relacionada com o fato de que quase 80% das crianças que estão no espectro têm dificuldades relacionadas ao sono. Além da questão da melatonina, a gente sabe que as questões da sensorialidade também influenciam muito na questão do sono e a própria questão de regulação atencional, tá? Mas eu quero dizer com isso que muitas e muitas e muitas e muitas crianças que estão no espectro precisam tomar o uso da melatonina e devem tomar a melatonina numa dosezinha bem baixinha para regular o sono delas, porque quando as crianças, porque quando as crianças ou os adultos, né, dormem melhor, elas aprendem mais e conseguem aproveitar melhor as terapias. Então, tanto o ômega 3 quanto a melatonina são suplementos que valem a pena comumente a gente usar para as crianças que estão no espectro. Uma outra coisa que regula o sono, gente, é atividade física, é a pessoa estar fisicamente cansada, tá? Então, o esporte, a atividade física, o movimento do corpo, ele também é uma coisa que vale para todas as pessoas, que sejam crianças, adultos, velhinhos, estejam no espectro ou não estejam no espectro. Fazer atividade física ajuda a gente regular o sono, tá? Então, eu sugiro acrescentar com a questão da melatonina também a atividade física, uma natação, uma coisa que canse essa criança, principalmente não muito perto do horário de dormir, principalmente mais cedo durante a tarde ou eventualmente até de manhã. Isso vai regular muito também o sono à noite, tá? E também ir diminuindo outras luzes da casa. A tela é péssima, a luz azul é terrível para o cérebro despertar. Mas vá baixando também, em vez de acender as luzes à noite, vai baixando as luzes à noite e sempre, sempre ter um ritual do sono. Sempre ter uma sequência que seja repetida toda noite igual. Então, mais ou menos por volta de tal hora, vai para a cama, lê um livro, desliga a luz, fica alguém com a criança ali até ela dormir. Não sei, depende da rotina de cada casa. Mas tentar manter a rotina é importante. Baixar as luzes, atividade física, melatonina e zero telas. Mas demora um tempo mesmo, viu, Luiz? Justamente pelo que o Rodrigo falou, demora um tempo, na outra pergunta, né? Por justamente, as crianças autistas têm mais transtorno do sono associado. E transtorno é uma coisa séria. Transtorno é uma coisa que traz prejuízos. Então, talvez ela carregue um pouco disso sempre, mas a tendência é, Conforme ela vai se expondo, esse sono vai melhorando gradativamente. Com essas ações consistentes, ela tende a ir melhorando. O cérebro dela vai habituando a isso cada vez mais, tá? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto